A justiça eleitoral aderiu ao mundo digital e resolveu inovar este ano na hora de pagar pela alimentação dos mesários. O dinheiro vai ser disponibilizado por meio de um aplicativo. Quem conta essa novidade pra gente é a repórter Indira Gomes. Esse ano o TRE vai disponibilizar 40 reais por cada dia trabalhado como ajuda de custo para a alimentação. Cerca de 41 mil pessoas no Piauí devem receber esse valor. São funcionários do tribunal e voluntários, como os mesários, que estarão à disposição da justiça eleitoral nos dias 15 e 29 de novembro, se houver segundo turno. A novidade é que o dinheiro será fornecido através de um aplicativo. Com a conta digital criada no Banco do Brasil, o beneficiário terá direito a saque em terminais de autoatendimento, transferência, pagamento de boleto, compras em estabelecimentos com a maquineta ou compras online. A relação dos servidores e mesários convocados já foi enviada ao Banco do Brasil. E eles já podem baixar o aplicativo Carteira Digital BB e fazer o cadastro. O dinheiro será depositado, mas com status bloqueado até o dia da eleição. E só será liberado mediante uma contrassenha entregue pela justiça eleitoral ao verificar que o beneficiário está mesmo no exercício da função. Em parceria com o Banco do Brasil, vai usar a carteira digital BB para fazer o pagamento da alimentação dos colaboradores e mesários que trabalham conosco e auxílio aos pleitos eleitorais. É simples, é só baixar um aplicativo, é só receber a contrassenha e usar com a chave mais adequada no período eleitoral.